Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review do Spyderco Triangle Sharp Maker. Este é um dispositivo que permite de forma simples e prática afiar facas, tesouras e outros instrumentos de corte. O quê? Homem que é homem não precisa de dispositivos, usa apenas as mãos e uma pedra de afiar. Pois é, mas infelizmente alguns de nós produzem quantidades insuficientes de testosterona e nasceram com duas mãos esquerdas, sendo incapazes de executar tarefas que requeram alguma destreza manual. Para combater este flagelo, inúmeros fabricantes desenvolveram e colocaram no mercado dispositivos para afiar facas e outros instrumentos de corte. Um destes fabricantes é a Spyderco, que comercializa o Sharp Maker desde 1978 e que ainda hoje é uma excelente opção. Com o Sharp Maker, um utilizador que nunca tenha afiado uma faca, consegue pegar numa faca de manteiga e transformá-la no bisturi em minutos. Bem, talvez esteja a exagerar, mas permite com toda a certeza afiar uma faca-romba até que esta corte papel e pelo, bastando para isso seguir as instruções no DVD incluído na caixa e disponível também no YouTube. A grande vantagem deste afiador, face a uma tradicional pedra, é o seu formato em V. O conjunto é composto por dois pares de pedras de afiar triangulares, um par de varetas de latão e a caixa. A base da caixa tem furações onde se colocam as pedras para afiar em ângulos de 30 graus, 15 de cada lado, e de 40 graus, 20 de cada lado do V. A Spyderco recomenda que se use o ângulo de 30 graus para desbastar o gume e o de 40 para afiar. Depois de termos as pedras instaladas, é apenas necessário manter a lâmina perfeitamente vertical, passando-a de trás para a frente na pedra. As varetas de latão servem como proteção para a mão de apoio e devem estar sempre instaladas nos respectivos furos para evitar ferimentos se a lâmina escapar das pedras. As pedras mais escuras são mais abrasivas, devendo ser usadas em primeiro lugar. A marca recomenda que se comece por passar a lâmina 20 vezes na quina de cada pedra, passando em seguida outras 20 vezes na face de cada pedra. As quinas das pedras desgastam mais metal que as faces. Depois de efetuado o procedimento descrito, deve-se analisar visualmente e testar o fio da faca. Pessoalmente, gosto de tentar cortar uma folha de papel para aferir o estado do fio. Se considerar a faca suficientemente afiada, passo para as pedras brancas. Estas são extremamente duras e muito menos abrasivas que as castanhas e servem principalmente para alisar e suavizar o fio, para que este se mantenha durante mais tempo. O procedimento para as pedras brancas é semelhante aos das castanhas. Deve-se passar a lâmina 20 vezes na quina de cada pedra, seguida de outras 20 vezes nas faces das pedras. Depois de completado este processo, a faca deverá cortar papel e pelo sem qualquer esforço. Para concluir, tenho que referir que o número de passagens sugerido pela marca é meramente indicativo e pode variar de acordo com o tipo de lâmina usado, com o estado em que esta se encontra, bem como a dureza do aço usado na lâmina. Para além de facas, este Spyderco Sharp Maker é ainda capaz de afiar tesouras e muitos outros tipos de instrumentos de corte. Mas não vou desenvolver este tema, pois não tenho experiência prática. Para além disto, está tudo muito bem documentado no YouTube e no DVD que acompanha o Sharp Maker. Este é, de facto, um dispositivo muito funcional e útil para quem, como eu, é incapaz de afiar uma lâmina numa pedra tradicional. Recomendo-o sem hesitação. Apesar do seu preço elevado, cumpro que é anunciado pela marca. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-o sem hesitação.